A CIDADE NO BRASIL A DADA E COANDA NOS OLHOS Começam os olhos a chorarem e a doerem E então está nesta a DADA Deus que te deu e Deus que te criou com a faca Passas a faca por cima do lume Passas a faca por cima do lume e faz assim Deus que te deu e Deus que te criou Te tira esta DADA que contigo entrou Com a graça de Deus Maria, um Pai Nosso e um Ave Maria A CIDADE NO BRASIL